Olga, a séria que hoje tu estás a tirar conclusões precipitadas? Já aconteceu a todos? Acredita, pode ser cansaço, stress, álcool, a mais? Pois, ele também disse isso. E custa-te a acreditar? Custa, porque nunca tinha acontecido antes. Antes não era assim. Antes? Antes, quando no início, quando começámos agora, depois de descobrismos o vosso caso. E dá mesmo para fazer um comparativo, quer dizer, não passou assim tanto tempo. Quer dizer, se calhar o problema é mesmo esse. Vocês estão a começar, estão a conhecer-se. Olha lá, não quer dizer que ele não goste de ti mesmo? Olha, a sério, pensa. Se ele não gostasse de ti, achas mesmo que ele continuava contigo? Com toda a dinâmica familiar envolvida? E fazia o quê? Lava-me um pontapé no rabo? Ah, se ele não gostasse de ti, claro. Nós somos muito diferentes um do outro. Mas tanto ele como eu, nós gostamos da Irene e de ti, a sério. Muito, a sério. Desculpa, eu vou te dizer isto assim, mas... A vista ginástica que nós fazemos para estar uns com os outros. Eu sei. Tu apaixonaste-te mesmo por ela, não foi? Eu já falei mais do que devia. Tens razão, desculpa. E obrigada por teres ficado com as miúdas mesmo. Tendo em conta o fiasco da noite. Claro. Fica tranquila. E vais ver quando eles voltarem de viagem para acolher tudo bem. Tchau, tchau.